Em nome do meu prefeito, Júlio Ribeiro Em nome da minha vice-prefeita, Marinalva Chaves Em nome do meu secretário de Estado, Jonas Moura Vem aí, Cleianne Lima Alô, galera, Tiago Branca! É com muito prazer que vamos fazer essa festa com vocês Alô, meu prefeito estourado, Júlio Ribeiro A vice-prefeita, Marinalva Chaves A galera também, secretário de transporte, Jonas Moura Muito obrigada pelo convite E agora esse Carnaval 2023 Essa festa é de vocês, é pra vocês Essa é a minha banda, Cleianne Lima pra vocês Essa era muito hoje, meu amigo, viu? Vamos lá! Eu quero ver essa mulherada pegando fogo e dançando até o chão, meu amigo, viu? E a macharada também Galera dos camarotes Quero ver ver, hein? Vamos dançar? E essa é pra vocês dançarem comigo, ó Vamos lá! Solteira não, alegre Se tem bebida, a gente bebe Não com as amigas, só as gostosas As experientes e perigosas Vira teclas de um homem, não sabem nem o que é 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 Só piratinho de mestre Só piratinho de mestre Esquece tudo Vem comigo! Tem gente que senta pra beber Aqui nós bebe É pra citar Aqui nós bebe É pra citar Ai, delícia Muita arrepiada Quando ela chega É fogo na remoada Todas por uma Umas pelas outras Abandão do bem A dança da sorra Água branca Aqui nós bebe É pra citar Tem gente que senta pra beber Aqui nós bebe Tem gente que senta pra beber Aqui nós bebe É pra citar Tem gente que senta pra beber Aqui nós bebe É pra citar Esse homem é o carnaval Joga pra citar Carnaval 2023 Se joga maninha E assim, ó Solteira, amor Alegre Se tem virida A gente bebe Com as amigas Suas gostosas As experientes E perigosas Vira pequena de um mês Nossa, que nem o que é ex P, H, D, C, A, T Só piratinho de mestre Só piratinho de mestre E aí, esquece Tudo que é pra Pa, pa, parará Aqui nós devem é pra citar Vai, delícia, tudo arrempiada Quando ela chega, é todo uma reloada Toda sua lua, duas pelas outras Tomam todo mundo, a dona Pa, pa, parará, pa, parará Tem gente que senta pra beber Aqui nós devem Pa, pa, parará, pa, parará Tem gente que senta Aqui nós devem Pa, pa, parará, pa, parará Tem gente que senta pra beber Aqui nós devem Pa, pa, parará, pa, parará Tem gente que senta pra beber Aqui nós devem É pra citar a água branca Tira o salinho Olha a balada Eita coisa boa Está aqui gente de vocês Que alegria A água branca Eu já estive aqui em outros carnavais A galera não está lembrada Mas estive Alô mais uma vez Agradecendo ao nosso prefeito Júnior Ribeiro Estourado A vice-prefeita Marinalva Chaves Muito obrigada pelo convite A galera também O secretário de transportes Do estado Jonas Moura Toda a galera da organização Da prefeitura aqui De água branca E agradecendo a presença De cada um de vocês A galera dos camarotes E eu quero ver todo mundo Dançando juntinho Com o Glenn e o Libbana Tá bom? Não vamos ficar parados não Que o carnaval minha gente Tá só começando Minha banda Chama Nenê Sensacional Eu sinto que ela faz comigo Fora do mal Eu tô Foi beijando minha boca Olha a mãozinha Essa bebê provoca a bunda Vem deslizando Ai Eu tô passando Vem Ela me pede Vai Não para não Eu venho Vem sentando Eu estou sentindo Vai Vem jogando Chega Vem deslizando Ai Eu tô passando Vem Ela me pede Vai Não para não Meu bem Vem sentando Senta Vem jogando Joga Joga Vai Eu tô passando Vem Ela me pede Vai Não para não Meu bem Olha Vem sentando Vou sozinho Pro caio Vem jogando Joga De nadinha Na banda Joga o seu linho Joga o seu linho Nessa hora Eu dança de gotia Com o meu inimigo Parada Eu tô na zona De meu corpo Sensacional Do jeito que ela faz Comigo é fora Estou na zona De ferido Foi beijando Minha boca Com dor Essa bebê Cor Vem deslizando Vai Eu tô passando Ela me pede Vai Não para não Meu bem Vem sentando Eu sou o seu linho Vem jogando Agua branca Vem deslizando Vai Eu tô passando Ela me pede Vai Não para não Vem sentando Vem jogando Vem deslizando Vai Eu tô passando Ela me pede Vai Não para não Meu bem Vem deslizando Com o seu linho Vem deslizando Vem deslizando De ladinho Vem deslizando Alô, seu pepinho Sensacional Agora eu quero ver Essa galera de água branca Botar o meu perfeito E sair do chão Vem comigo Olha pra você Jovem fogo de cara As amigas vão Chama a rapaziada Eu pulo na rua De cabeça virada Olha a colorida Com a morada Contra lá no grupo O couro tá comendo Mas quando ela passa Todo mundo vai Vem deslizando Vem deslizando Vem deslizando Vem deslizando Vem comigo Com o olhar do amor Tá fazendo viseiro É a vida do meu perfeito Vem deslizando Vem deslizando Essa pátria É a corrente E o chão Vem deslizando Vem deslizando Com o olhar do amor Tá fazendo viseiro É a vida do meu perfeito Vem deslizando Vem deslizando Vem deslizando Vem deslizando Vem deslizando Vem deslizando Aê, 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 jimbi, pão, pê É o que se sabe Aê, 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 jimbi, pão, pê Aê, aê Saia do chão! Gostos camarades júbios! Um beijo na terra, saia de vocês! Delícias aqui! Beijo pelo carinho! Muito obrigada, minha maravilhosa! As meninas! Leu, Martinha, a guitarra! Estrelas no destino das estrelas Onde o vento sentiu a cor E aí? Mais a vida! É carnaval! Só pôr de mel, vou ver o meu nome Sou louca por vocês! Mais a vida! Volta! Sai do chão, vou pra cá! Nessa conservação de ilusão Ele saia de um bato, pôr de maçãs Gritei pro céu Galera, que doadinho! É carnaval e vai bater com ó Eu já não posso mais tirar o amor Gritei! Eu sou o carnaval Minha boca é meu irmão! Eu sou o carnaval Porta pra viver, vai ilusão do amor Porta pra viver, no rio de lágrima Porta pra viver, no cabelo do amor Vai ilusão do amor No rio de lágrima Em céu, acho um destino Nas estrelas, onde o vento Sente o amor Mas a vida Porta pra viver, no rio de lágrima E vem pro céu Quem? Sai do chão Agora que eu falei Agora a nave me vai decomar Deus que eu não faço, mas me dá na mão Gritei Pinel Isso é carnaval Salme na Música E a bola branca dos mil e vinte três Ei! Porta pra viver! Próximo Porta pra viver Na blusão do amor Porta pra viver No rio? Mas o branca Porta pra viver, no cabelo do amor Manda pra viver, na ilusão do amor Porta pra viver No rio de lágrima Essa é pra galera ficar no perfil do carnaval, sai do chão, sai do chão Esse aqui é o juninho no baixo, limpa mais uma guitarra Conta a galera que lhe vai botar pra você Bota pra cá Vamos dançar com a blanca, flores pra vocês E essa banda, gente? A vida no espinho daquela flor, já de bebês que marcaram nossa dor Queria ser o meu Julieta, um sonho rápido que ela é pra ser amado, meu bem Me dê amores, meus irmãos aqui Dessa moça da careta que não quer saber de amar, porém Me dê amores, desce Dessa moça da careta que não quer saber de amar, porém Nunca tem ninguém, mas eu sei pra quem Eu que sou eu, castelo, carregado Nunca tem ninguém, mas eu sei Eu que sou eu, castelo, carregado Alô, meu braço, castelo, carregado Não tem ninguém, os filhos daquela flor, já de bebês que marcaram nossa dor Queria ser o meu Julieta no passado Não sei o meu filho porque ela é pra ser amado, meu bem Me dê amores, desce Dessa moça da careta que nunca soube de amar, porém Me dê amores, desce Dessa moça da careta que nunca soube de amar, porém Nunca tem ninguém, mas eu sei pra quem Eu que sou eu, castelo, carregado Nunca tem ninguém, mas eu sei pra quem Eu que sou eu, castelo, 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 castelo Ah, não, dá uma peça夜 em mim Ela você que fala de rei das encomendas Elotada A melhor fisioterapia da de aba branca Coloca aí eu com vocês Elotada Elotada Leada É isso? Gente do som Caíque rei Nas encomendas Eliali, a melhor fisioterapeuta de água branca O Rafael ama vocês Por nada, meu amor Deus te abençoe Não cai não, segura aí, viu Ele tava pra cair aqui Pra não falar essa mensagem Ô coisa boa tá aqui, água branca Mas eu não quero saber Se eu pulando aqui não, viu Eu quero ver essa galera com a energia positiva Eu quero ver vocês com a mãozinha lá no céu Vibração positiva, água branca Só no swing Só no pé de novo Vamos nós, água branca Show O que será que a noite é tão linda como você Cantar, cantar Menina, cantar Menina, me dá Solta o gol Solta o gol Madrugada já clarionou Clari, ô joi, ô joi, ô joi Clari, ô joi, ô joi, ô joi Menina me dá até o amor Madrugada já clarionou Clari, ô joi, ô joi, ô joi Beijo pra Laysa Pinheiros Estética Beijão pra vocês Galera da micropigmentação, extensão de cílios Maravilhosa Pega, amigo Eu não ouvi a voz de vocês Eu acho que eu tô surda A galera tá sequecendo Estamos no início do carnaval E eu não tô ouvindo a voz de vocês ainda Então quando eu cantar Eu quero ouvir a resposta de vocês O gritinho de vocês Ô menina, me dá teu amor Ainda não ouvi Pode ser melhor, pode ser melhor, pode ser melhor Segura aí minha banda, segura aí Ô menina, me dá teu amor Madrugada já clariou Clariou, iô, iô Clariou, iô, iô Parece que tudo é clariou Você é a sua linda E eu A boca te trouxe Princesa do céu Quero namorar Diz, diz, diz Ô menina, me dá teu amor Ai, 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 ai Madrugada já clariou Clariou, iô, iô, iô Agora dos camaradas que coisa linda Ô menina, me dá teu amor Clariou, iô, 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 iô E assim, ó Posso sentir Chegou a colocar na sua mão Cantar, 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 ô Michelle O que faz querer seu coração Água branca Por quê? Por que será? Por que será que a noite é tão linda como você? Que mulherada linda! Canta, cantar, ô Michelle Vamos lá Me deixar tudo acontecer Alô, Magão Alô, Magão Eu te vejo Alô, Magão estourado Eu te desejo Eu te desejo Alô, Magão Eu te quero Eu te quero Alô, Magão Me desespero Me desespero Ô menina, me dá teu amor Ai, 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 ai Madrugada, já clariou Clariou, iô, iô, iô Clariou, iô, iô, iô Menina, me dá teu Madrugada, já clariou Clariou, iô, iô, iô Clariou, iô, iô, iô Parece que vou Termina em pôr Você é tão linda E eu, meu machismo Alô, Magão tá de grosso Seria do mar Princesa do céu É toda hora E pra serra, vai aí Eu, menina, me dá teu Ai, 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 ai Madrugada, já clariou Clariou, iô, iô, iô Clariou, iô, iô, iô Menina, me dá Fala, meu perfeito estourado Júlio Ribeiro Clariou, iô, iô, iô Vai, iô, iô, iô Segue minha banda Isso é carnaval em Agua Praga 2023 Galera linda, os camaradas Aquele beijo Vamos dançar Pega lá, sai do chão Sai do chão E aí? Um chão sem estrelas Uma praia sem mar Amor sem carinho Amor sem mar Carnaval sem festa Um jardim sem flor É assim que eu me sinto Longe do seu amor Tô me enganar o coração Tô ligado nesse amor Tô ligado nesse amor Tô ligado nesse amor Se eu já estou Nada mais pra segurar Sai do chão Sai do chão Ei, ei, ei Não dá, não dá Não dá, não dá Não dá, não dá Não dá, não dá Sem te ver Eu estou vivando Não vou lutar Não dá, não dá Mulherada Sem te ver E aí? São cem por cento Sai do chão Ei, ei E salta, Senhor, salta, Senhor Linda, maravilhosa, a comida e ciclo Chiclo é sem nada, verão sem calor É assim que eu me sinto, cláudio pro seu amor Vão enrolar o coração, vão ligar nesse amor Vão viver a minha vida, sem a gente se anotou Não dá mais pra segurar, tô anunciando em vocês Sendo o show Não dá, não dá, dá pra ficar, dá pra ficar sem te ver Nós tô ligado logo, não dá Eu tô no carnaval e água branca, meu irmão Eu tô no carnaval e água branca, meu irmão Sou cem por cento Vamos sair do chão Quanto mais sofrer te quero o seu calor Quanto mais desejo de amor Quanto mais sofrer te quero o seu calor Quanto mais desejo de amor Só se solucione, pede pra você Quanto mais Segura a voz, se quer, fim Estourado Essa cara sentindo a gente positiva do carnaval Essa coisa linda Ao meu prefeito Júlio Ribeiro Estourado E a vice-prefeira Marina Alva Chaves E um abraço Essa coisa é boa Beijo pra galera aí da Felícias na Griga Beijo meninas A voz pessoal é nosso prefeito Júnior Guilherme Eu também é com a Braga, meu irmão Eita coisa boa Quem ainda não me segue lá no Instagram, vai lá, viu Gleane Lima G-L-E-Y-N-E Lima Underline cantora Gleane Lima Tá lá pra vocês, amigo do coração Eu quero saber se a galera vai recordar juntinho comigo Essas músicas aqui, vem Ê, tava a Braga, vem comigo Vem, 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 vem Vamos desagumir Vem, bora, bora, que hoje é dia eu vou lançar a Braga Chama as amiguinha que gostar da cachorrada Vem, bora, bora, que hoje é dia eu vou lançar a Braga Chama as amiguinha que gostar Seqüência de botar, dona na rabada Dessa malvada Sequência de botar, dona na rabada Vem, ela só quer Soca não Sitadinha rebolada Sitadinha rebolada Vai ser, pa, pa, pa Para essa malvada Ela só quer Soca não Vai ser, pa, pa, pa Para essa malvada Ela só quer Soca não Sitadinha rebolada Vai ser, pa, pa, pa Bora, bora, que hoje é dia Eu vou lançar a brava Chama a sua amiguinha Que gostar da cachorrada Bora, bora, que hoje é dia Eu vou Chama a sua amiguinha Que gostar da cachorrada Sequência de botar Dona na rabada Ela só quer socar não Se tadinha regulada Vai ser pá, pá, pá Vai ser amovada Ela só quer socar não Se tadinha vai ser pá, pá, pá Vai ser pá, pá, pá Vai ser amovada Ela só quer socar não Se tadinha regulada Vai ser pá, pá, pá Vai ser amovada Ela só quer socar não Se tadinha vai ser amovada Par, 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 para essa malvada Pega o hino Isso é carnaval em Água Branca, 2023 Alô, patrão Esse é estourado Show Ai, que curioso Três, três, três Tras poderes de portão Se quer saber se o papai tem um bastete E se tem chance é porque tem interesse Antes que eu responda a sua pergunta Vira de coxa que eu avalie a sua bunda Se quer saber se o papai tem um bastete E se tem chance é porque tem interesse Antes que eu responda a sua pergunta Vira de coxa que eu avalie a sua bunda Nessa vez eu tô solteira, se eu tô namorando Depende, depende de quem tá Nessa vez eu tô solteira, Thiaguinho, tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando Depende, depende de quem tá Ou depende, água branca de quem tá Depende, depende de quem tá me perguntando Depende, depende, meu filho Quem tá me perguntando é doer Se quer saber se o papai tem uma sede de mim E se tem chance é porque tem interesse Pode que eu responda a sua pergunta Virar de coisa que eu avalei a sua bunda Se quer saber se o papai tem uma sede E se tem chance é porque tem interesse Pode que eu responda a sua pergunta Virar de coisa que eu avalei a sua bunda E essa vez eu tô sofrer se eu tô namorando Depende, depende E essa vez eu tô sofrer se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando Depende, depende de Agua Branca Oh, depende, depende Depende, depende de quem tá me perguntando Depende, depende do sonhão É Carnaval 2023, Agua Branca Alô pro prefeito chorando junto com o Ribeiro Vice-prefeita Mariana Alva-Chapes Alô pro nosso secretário também de transporte do Estado Jonas Moura Eu tava em casa pensando em você A som da palada que você ouviu era só beber Acredita que eu mudei E que você mudei Ainda não viagem que tava na rua Acredita que você tá me emocionada Dizendo que eu mudei Maravilha Tava na puta ali Disse que tava dormindo Mas mentira, mas eu fiz o que acredito Eu tenho fó Eu tenho fó Eu tenho fó Eu tenho fó Maravilha Tava na puta ali Disse que tava Acredita, mas eu fiz o que acredito Eu tenho fó 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 Yo Tava na puta e disse que tava dormindo Vai me diminuindo, mas eu acredito Eu tenho foto, eu tenho vida Eu tenho foto, eu tenho vida Tava na puta e disse que tava dormindo Vai me diminuindo, mas eu acredito Eu tenho foto, eu tenho vida Eu tenho foto, eu tenho vida Show, show. Vamos cantar essa gente comigo, a obra branca. A obra é prefeito, estourado de novo mesmo. Segura o magão, estourado. Essa aqui vocês vão cantar comigo. Vou me sentir o carinho, em recalagem do gol. Bateu saudade da gente, no carro rolando o terror. Saudade da vida da malvada, da cena da malvada, gostosinha demais. Saudade da barba salindo, falando e nascer. Bateu pai, bateu pai, bateu pai. Ai, 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 ai. Eu gosto quando você... Eu gosto quando você senta, com essa cara de malvada, com o brudinho você faz. Segura o magão, essa é a história. Ainda eu gosto quando você senta, com essa cara de malvada, 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 com essa cara de malvada. Bora já vai, bota vai Juro! Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Qu lucu, rapidinho, você faz Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta Com essa cara de maeta Qu lucu, rapidinho, você faz Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Com essa olhada perigosa Qu imagine com o gernão de mães Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta Com essa cara de maeta Eu vou pedir o que você faz Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Com uma cidade queridosa Hoje eu me tinha mais de paz Ai, 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 ai Eu gosto quando você seca Com essa cara de maleta Com o pedido do barco mesmo E fala, Badeira Eita, coisa boa Aqui em Água Branca só tem gente bonita, meu Deus Olha a mulher, ela não tá de parabéns, viu Vi muita mulher bonita aqui Agora eu quero ver a mãozinha lá no céu Energia positiva, tô pra cá Essa é a sensação de todos os carnavais Eu quero ver A energia dessa cidade maravilhosa Alô do prefeito Gino Ribeiro É a macharada e a mulher da de plantão Sai do chão Essa é a menina de mara Gente, o acesso Por onde é, por onde é A galera da organização é por aqui, né Eu quero casais pra dançar aqui juntinho com a gente Só pra fazer a representação Gente, pode... Onde é que é o acesso aí? Pode subir Eu vou beber a água pra você ralar depois Batizada Deu, deu? Libera o acesso aí, pagão Onde é? Não tem como, só se arrudear, é isso? Vai pra mim, meu Deus do céu Olha, ajuda aqui Capa de força, capa de força Ajuda aqui, rapaz Eu não quero que ninguém se machuque Devagar, devagar Tem um buraquinho Subir aqui no canto Ele dá pra passar E vir pro debaço do pão Aonde? No lado esquerdo Olha, subiu A mulher não dá pra subir desse jeito Eita, minha nossa Se segura, menina Calma, calma, meu povo Calma Agora pra ela subir, gente Ajuda aqui Soca a mulher Ô, minha nossa senhora Ô, lula, minha nossa senhora Calma, gente Calma Calma Pronto Vai dar tudo certo Deixa só Estão subindo, né? Tem outras pessoas já subindo, tá bom? Já tem outras pessoas subindo aqui Qual é o seu nome? Alisson 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 Exato Quem subiu primeiro foi ele Vamos na hora Vamos na hora Vocês já passam pra ele dançar primeiro, tá bom? Olha lá É Alisson, né? Alisson E o teu Cleberson Cleber Olha lá, Cleber Vai ralando na boquinha da garrafa Vai ralando na boquinha da garrafa É na boca da garrafa Vai descendo na boquinha da garrafa É na boca da garrafa Ô, desce, mais desce mais um pouquinho Desce, mais desce devagarinho Ô, desce, mais desce mais um pouquinho Desce, mais desce devagarinho Ela é gostado, rala, rala, viu a boca da garrafa, não entrou e foi rala Ela é gostado, rala, rala, viu a boca da garrafa, vai Paulinha Ela é gostado, rala, rala, viu a boca da garrafa, não entrou Ela é gostado, rala, rala, viu a boca da garrafa e vai ralando Vai ralando na boquinha da garrafa É na boca da garrafa, vai descendo na boca E a Nossa Senhora É na boca da garrafa Desce, desce mais um pouquinho Desce, desce devagarinho É, esse aqui rasgou a cueca já Desce, desce devagarinho Cada outra, cada outra Meu irmão do samba de marido, parabéns Agora tu vai deixar o outro sambar, mulher Te acalma, mulher E vai ralando e dá boquinha na garrafa É na boca da garrafa, a vitória vai descendo na boquinha É na boca da garrafa O décimo, desce mais um pouquinho Desce, desce devagarinho A cor branca O décimo, desce mais um pouquinho Desce, desce devagarinho Ela gosta do rala-rala, viu A boca da garrafa não aguentou e foi ralar Ela gosta do rala-rala, viu A vitória vai descendo na boquinha da garrafa Ela gosta do rala-rala, viu A boca da garrafa vai, 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 vai Vai ralar Ela gosta da garrafa não aguentou e foi ralar Vai ralar na boquinha, vai gostando, vai lá É na boca da garrafa não aguentou e foi ralar É na boca da garrafa não aguentou e foi ralar Vai descendo na boquinha da garrafa não aguentou e foi ralar Desce, desce devagarinho Desce, desce mais um pouquinho Desce, desce Vai ralar na boquinha da garrafa não aguentou e foi ralar Acelera a bandeira! 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 Música Leva da louca, Leva da louca, Leva da louca, Leva da louca, Leva da louca pra lançar itecto em mal sobe couto em papo, Leva da louca, Leva da louca, Leva da louca pra lançar Eu quero um gramazinho no cão, água branca, Que festa linda! Tudo o que eu quero nessa vida, toda a vida Sou pra você, amado Seu amor é como a chama ser Tudo o que eu quero nessa vida Eu já falei com Deus que não vou te deixar Vou te levar pra longe pra qualquer lugar Seu fim de sono, segue o chão, segue o chão O Rob, o Rob, o Rob com você 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 Tudo o que eu quero nessa vida O Rob, o Rob com você O Rob, 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 o Rob, o Rob com você Tudo o que eu quero nessa vida, toda a vida é amar você Seu amor é como uma chama acesa Se para pra pra cá Tudo o que eu quero nessa vida, toda a vida Princesa linda Seu amor é como uma chama acesa que imagina Linda, maravilhosa Eu já falei por Deus Vou te levar pra longe pra qualquer lugar Seu fim de sono, segue o chão O Rob, o Rob, o Rob com você O Rob, o Rob, o Rob com você Sai do chão Ei, 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 ei O Rob, o Rob, o Rob com você O Rob, o Rob, o Rob com você E não cai Cai, 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 cai Ei, 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 ei Tudo, tudo vai rolar Ei, ei, ei Aire, ação O Rob, o Rob, o Rob com você Aire, a noite e o som Ei, ei, ei Aire, o Rob, o Rob, o Rob com você Peu caro sonista Aire, o Rob, o Rob, o Rob com você Ei, ei Aire Essa aqui é maravilhosa Eu quero ver a cor branca sair do chão Eu tô no carnaval mais lindo, minha ilha A cor branca Vocês moram no meu coração Obrigado, meu profeta Estourado, Júnior Ribeiro Vocês vão cantar essa comigo Eu te falo É o país Abençoado Que bonito, tô na natureza Mas que beleza Bebedeiro, tem água pela cá Tem carnaval, tem carnaval Eu tenho um bosque e um piogão Eu sou o Flamengo, quem é uma negação maravilhosa Eu te falo É o país Abençoado Que bonito, tô na natureza Vocês não chegam pra cá Bebedeiro Abençoado Tem carnaval Eu sou também Eu tenho uma negação maravilhosa Vem São baby, são baby Faço você Pois é É aqui na entrada Tem o seu Flamengo e o Gabriel Pois é E essa é a razão da simpatia de poder Esse barulho Esse barulho É o país Abençoado Abençoado Que bonito, tô na natureza Que beleza Bebedeiro 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 Tem carnaval Tem carnaval Tem carnaval Eu tenho um bosque e um piogão Eu sou o Flamengo, tem uma negação maravilhosa Eu sou o Flamengo, quem? Eu sou o Flamengo, ela é bebê 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 A mãozinha lá no céu! Eu quero ouvir minha filha! Simbora! 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 O sol já foi embora e o agente da rua chegou É mais um amor que me peça E nós é como sempre, agente da varia Lembrando o sacaú do balanço Eu sei de mim, sai aqui, o bicho já pegou O bicho já pegou Tomar um golinho não vai resolver Do jeito que ela bebe e ela vai Só no chão! A minha clareira É somar no galope na Bahia A minha clareira Que ela vai somar É somar no galope Eu quero ouvir! Simbora! Lê, lê, lê! Ela joga simbora! Simbora! Lê, 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 lê! Simbora! Simbora! Lê, 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 lê! Simbora! Simbora! Lê, 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 lê! Kortyang! Obrigado arpaings! Obrigada! Obrigada no presidente João doИribeiro! Muito obrigado pelo Nariu! Vamos para a Prefeitura de Mocicau! Vamos pegar o Vagão pelo Conflicto! Meu Deus abençoe a sua cidade maravilhosa! Obrigado Senhor! Abençoe cada um que está aqui nesse momento! E esse é o Camargo do time lindo maravilhoso! Calma pra você, vai pra cá! Calma pra você, vai pra cá! Calma pra você! Calma pra você! Amo vocês